Pulsão, teve atendimento médico, o jogo parou bastante no segundo tempo. Agora a gente vai mandar pro Felipe Alves tentar a disputa. Ian, por ali também a sobra ficou pro time do Patriotas. Aí dominou o Lucas Brasil. Tem fiada de bola. Caiu no pé do Careca. Driblou o goleiro, olha o chute pro gol. Gol do Patriotas! Já nos acréscimos o lançamento do Lucas Brasil. A bola sobrou pro artilheiro e ele enfia pro meio da rede. Categoria com... ... ... Obrigado.